Participar de atividades de pesquisa e extensão representa uma excelente oportunidade de aprendizagem e de se diferenciar no mercado de trabalho. É o que acontece, por exemplo, com os acadêmicos de História e Geografia. A possibilidade das alunas estarem trabalhando com pesquisa e extensão é uma forma de estar aprendendo, lendo, conhecendo melhor a história da cidade. Você não precisa necessariamente voltar para a sala de aula, pode também trabalhar com pesquisa, como historiador. O interessante é que a relação que nós temos com outros colegas acadêmicos de outros cursos auxilia ainda mais no conhecimento e na prática do dia a dia, assim, como geógrafo. Para mim é um grande ganho que esse acadêmico tem quando ele participa de atividades de pesquisa e de extensão. Principalmente quem acaba se destacando e tendo preferência no mercado é quem já tem alguma experiência. Univille. Você conectado à melhor universidade.